Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um passo a passo, vamos fazer borboletas para decorar o nosso jardim, a parede do nosso jardim, né? Foi a pedida das meninas lá do grupo do Tudo Plantas para Amigos da minha querida Ana Maria de Florianópolis e Neide Oliveira do Ceará. Então meninas, eu vou atender a pedida de vocês fazer as borboletas, certo? Então para começar, vamos começar com precisar de um molde, né? E esse molde vai estar disponível lá no grupo New Artes com Amor do Facebook, certo? Vai estar lá, é só vocês ir lá e procurar, certo? E vamos precisar de arame, arame, uma faquinha de ponta, plástico, um rolo para estirar a massa e a massa que eu vou usar é de um por um. Estou usando nessa medida desse potinho aqui. Aqui só é uma de areia e uma de cimento, eu não estou acrescentando mais nada a não ser a água agora, só isso. É só ficar assim ó, a massa, certo? Vamos colocar aqui o plástico aqui ó e colocar a massa. E aqui ó, vamos lá. E aí a gente começa a colocar o arame na peça toda, vai estar por aqui. Para segurar. E assim vai enchendo, entendeu? Aí depois vai só molhando o dele e agitando aqui ó. Olha só o cantinho aqui onde tem essas imperfeições, mas isso aí a gente deixa para fazer quando seca, né? Aqui tem a parte de lixar. Agora vamos fazer aqui, o corpinho. Aqui ó. Aqui é o corpinho da borboleta. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. As antenas. A antena aliás ó. Cortei aqui ó. Cortei aqui um pedaço de arame e vou enrolar aqui. Enrolar assim. Vamos colocar logo isso aqui. Ok? Vamos colocar logo isso aqui. que é a antena aí vai ajeitando entendeu pessoal? aí pessoal, pra deixar ela meio assim certo? vou colocar uma pedra de um lado e essa do outro vai ficar assim certo? aí aguarda por 24 horas pra lixar dar os acabamentos e quando finalizar ela finaliza assim depois dela seca aí agora só volto com elas prontas e pintadas vocês esperam por 20 horas ela secar certo? olha só pessoal já finalizando nossas borboletas pintei nossas tonalidades aqui certo? também ficou muito boa ficou bacana então eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo que Deus abençoe vocês grandemente e poderosamente também para que me dê força sempre para continuar e poder continuar passando um pouco do que eu sei porque nada disso aqui é profissional é tudo amador certo? vocês me dão a dica e eu vou lá e faço da forma que eu sei fazer dessa forminha aqui minha e eu sei muito bem que vocês compreendem muito bem que eu quero passar por vocês pois vocês são pessoas maravilhosas certo? então quem gostou compartilha o vídeo se inscreve no canal dá aquele joinha e comenta lá embaixo e me diz o que eu devo fazer para o próximo vídeo certo? para o próximo passo a passo e lembrando que o o molde dessa borboleta vai ficar lá no grupo New Arts com Amor que o link do grupo vai ficar aqui na descrição desse vídeo certo? então vai lá e confere fique um forte beijo poderoso para vocês eu gosto muito de estar com vocês e vocês gostam muito de estar comigo também eu creio amém beijo